E agora, eu me torno a morte. Filosofia de beco no Japão. O que é essa, mano? Bora. Vou colocar a 4Kzão. Bastante gente veio... What the fuck? Bastante gente veio me perguntar... Ah, não, tá bom. ... nas últimas semanas aí sobre a repercussão do filme do Oppenheimer aqui no Japão. Ah, eu não assisti ainda. E que nem eu já falei em live, o filme não tem nem data de lançamento aqui. Pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Caralho! Porque, aparentemente, acharam que não seria de bom tom lançar o filme aqui, né? Já que o Japão, como vocês sabem... Verdade, né? O que que é o Oppenheimer mesmo? É da bomba. Ah, sim. E lá que caiu a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Ah, pô. Ah, tão certo. Vai, de certa forma, tá certo. Pior que seria pesado, né, mano? Não tem nem... Lançar esse filme lá, véi. É um trauma fodido pra eles, né? Esse bagulho aí. No Japão, então? Você é louco, tchau? O único país na história a ser alvejado por bombas atômicas, né? Justamente aquelas que o Oppenheimer desenvolveu, né? Então, eu não vi o filme. Não vou falar especificamente sobre o filme. Só que, com toda essa repercussão que o filme teve, eu comecei a ver, nas últimas semanas, várias reportagens falando sobre a relação... Ah, entendi. Qual que é a brisa desse vídeo? O cara vai só andando na rua, tirando umas fotos nos lugares que ele acha bonito e vai comentando de fundo. Sim. Vai passando a filosofia dele, só por áudio. E meio que o vídeo é só ele dando um rolezinho, tirando umas fotos, entrando nos becos. Ah, eu curto. Curto vídeos. Legal. É basicamente podcast. Você pode ouvir pelo podcast. O Oppenheimer com as filosofias orientais, principalmente a filosofia hindu. Porque, aparentemente, o Oppenheimer teria citado um verso do Bhagavad Gita, né? Que é aquele poema da mitologia hindu. Aquela parada, né? Do agora me torno a morte e tudo mais, tá ligado? Isso é muito interessante, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu me interesso tanto por física quanto pelas filosofias orientais. Eu acho interessante como realmente tiveram vários físicos no decorrer da história que relacionaram algumas descobertas da física moderna com alguns conceitos das filosofias do Oriente, né? O Oppenheimer não foi o único. O próprio Einstein chegou a citar a filosofia hindu algumas vezes. O Carl Sagan também cita o hinduísmo em alguns livros. O Heisenberg, o Bohr, o Schrödinger, o Tesla. Heisenberg. Enfim, um monte de físicos e cientistas acabaram relacionando de alguma forma uma coisa com a outra, tá ligado? E, na minha opinião, isso acontece especificamente quando a gente joga um olhar ocidental sobre as filosofias asiáticas, né? Porque as filosofias aqui do Oriente, principalmente o budismo, o taoísmo e o hinduísmo, todas elas se influenciaram mutuamente em alguma medida, né? E por isso elas compartilham vários conceitos e em alguns pontos elas até meio que se complementam, né? E eu acho que a diferença tá principalmente na forma com a qual você interpreta essas religiões sendo ocidental, né? Porque é evidente que a organização do pensamento ocidental é diferente da oriental. É mesmo, é uma questão linguística mesmo, né? A forma com a qual os idiomas ocidentais são estruturados faz com que a interpretação dos textos sagrados aqui das religiões do Oriente acabe ficando diferente, né? E eu acho que esse é provavelmente o motivo pelo qual alguns físicos ocidentais, quando se familiarizam com os conceitos filosóficos do Oriente, acabam relacionando de alguma forma com as descobertas da física moderna, né? Não que isso não aconteça no Ocidente, isso acontece também no Ocidente, né? Eu já li sobre alguns físicos conservadores que estavam tentando relacionar a física moderna com o cristianismo, por exemplo, né? E a real é que a física moderna, justamente por ser tão contra-intuitiva em alguns aspectos, ela meio que... Eu fico pensando assim, como será que os japoneses lidam e como será que eles veem o cristianismo lá no Japão? Porque lá tem também, né? Lá tem muita religião. Eu sei que o principal é Buda, o budismo, né? É a principal religião deles, mas eu sei que eles acreditam em bastante deuses lá, né? Tem deuses de tudo que você imagina, praticamente. Mas eles... Eu sei que tem cristão lá, mas como será que eles... imagina? Como que eles tratam? Será que é normal ter cristão? Ou será que eles veem com maus olhares? Tenho essa dúvida, né? Porque eu sei que lá eles acompanham muito, né? Tem que acompanhar. O xintoísmo é mais predominante? Ah, eu não sabia não. Eu achava que era mais budismo. Deus e... É... Tem que encontrar alguém que é do Japão. Fala português e fala vídeo sobre... A Brisa. Ela não é cristã. Mas é do Japão, né? É. Então. Mas talvez ela não saiba, né? Tem que achar um cristão lá. E abre essa margem mesmo, né? Pra algumas interpretações filosóficas um pouco mais idealistas, né? Que nem nas religiões, tá ligado? E antes de começar esses vídeos, né? Como sempre, eu gosto de deixar claro que eu não sou nenhum especialista em nada. E ainda assim eu vou falar um pouco de tudo, né? Eu realmente me interesso em filosofia. Eu acabo tendo uma visão meio... Meio holística da realidade. A mulher virou a cara. Então, quando eu começo a falar de uma coisa, eu acabo falando um pouco sobre tudo, né? Mas eu gosto sempre de deixar claro que... Eu não tenho nenhum objetivo específico nisso, né? Eu não tô vendendo curso. Eu não tô pegando nada. Eu mudo de opinião o tempo todo, tá ligado? Então, assim, eu só tô tentando entender alguma coisa mesmo, né? É um dos poucos prazeres que eu tenho nessa vida de merda. E eu entendo, né? Que eu preciso ter responsabilidade. Afinal, eu tô falando pra alguns milhares de pessoas aqui. E por isso eu sempre, né? Aconselho o pessoal a não tomar nada do que eu digo como verdade, né? Até porque eu não sou especialista em nada. Eu tenho que tomar cuidado nesse vídeo em específico, porque eu não quero ser mal interpretado, né? Eu não me considero um místico, mas eu acho que algumas pessoas podem tentar me rotular dessa forma, tá ligado? Porque, assim, eu quero deixar bem claro, né? Que isso aqui não é um vídeo sobre ciência, tá ligado? Isso aqui é uma filosofada das braba, tá ligado? Porque eu acho que existe uma linha muito tênue entre onde termina o materialismo e onde começa o realismo na ciência, né? E eu acho que é mais ou menos aí que eu quero convocar. Reanime sem legenda, nossa. Porque a questão é que a ciência, infelizmente, não explica tudo, tá ligado? A ciência não tem os métodos necessários pra explicar tudo. E é sobre isso que eu quero falar aqui, tá ligado? A parada, né, começa nessa ideia de que hoje a gente vive num mundo pós-moderno, tá ligado? A gente vive num mundo relativista. A gente se habituou a essa ideia de que não existe uma verdade objetiva. Que tudo depende do ponto de vista, tudo depende dos meios através dos quais você... Tem muita gente que fala, ah, essa é minha verdade, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Mano, a verdade é uma só, porra. É o Twitter. A verdade é uma. Não, você tem a sua verdade, aquela pessoa tem aquela verdade, eu tenho a minha verdade. Ah, mano, vai se fuder, velho. A verdade é uma, mano. Porra. Aí tem esses bagulho agora, né? Esses mimizinhos aí hoje em dia na internet de cada um tem sua verdade. Até onde eu sei, a verdade é uma. O resto é só ponto de vista de cada um. É, ponto de vista, não é verdade. Então, dá uma raiva desses bagulhos. E na real essa percepção é importante. Na verdade, a verdade é só uma. Então, tipo assim, existe a sua verdade, existe a minha verdade. Existe a verdadeira verdade. Entendeu? Agora quem tá certo, só Jesus sabe. Porque a sua verdade pode ser distorcida ao seu favor. E a minha verdade pode ser distorcida ao meu favor. E existe a verdade verdadeira. Que ninguém conta. Que é realmente a verdade. Tá ligado? Nossa, minha mente tá doendo. Vai aí. Ai, caralho. ... social, principalmente, né? Porque, de fato, é preciso ter consciência de que cada indivíduo é um indivíduo com experiências próprias. Cultura própria, né? Então, é evidente que a percepção da realidade de um não vai ser necessariamente a mesma do outro, né? Isso se torna especialmente importante em países como o Brasil. Que é tão grande e tão desigual, né? Tem tantas culturas diferentes. Então, é preciso saber que, ao mesmo tempo que a visão de mundo do outro nos parece estranha, a nossa provavelmente também parece estranha pra ele, né? Por isso, não faz sentido ficar tentando impor a sua verdade. Porque, por mais clara que esteja a ideia na sua cabeça, por mais óbvio que pareça pra você que você tá certo, o outro pode estar pensando exatamente a mesma coisa em relação a você. Agora, apesar disso, né? O que a gente acaba esquecendo algumas vezes hoje em dia é que relativa é a nossa percepção da realidade, tá ligado? Mas não necessariamente a realidade em si, né? Caralho! A realidade sempre foi o que ela é, desde o começo dos tempos, né? Desde que o primeiro Homo Sapiens pisou na Terra, a Terra já tava girando em torno do Sol. O tempo sempre esteve correndo na mesma direção. A luz sempre esteve acelerando na mesma velocidade, tá ligado? O universo não mudou de lá pra cá. O que mudou foi a nossa capacidade de perceber o universo. A nossa percepção da realidade é relativa, porque ela é sempre mediada pelas condições materiais da realidade que nos cerca, né? Do mundo que nos cerca. Então é óbvio que o cara que tem acesso a um microscópio hoje em dia, ele vai ter um conhecimento muito mais profundo da realidade do que o cara que viveu dois mil anos antes dele, que não tinha acesso a porra nenhuma de tecnologia, né? Ou seja lá do que for. Quando Aristóteles tentou definir o conceito de valor na Grécia Antiga, ele chegou na conclusão de que o que definia o valor de uma mercadoria era a utilidade de consumo dela na sociedade. Aristóteles ignorou praticamente o trabalho humano que era colocado na produção das mercadorias. E isso faz todo sentido quando você leva em conta que Aristóteles vivia numa sociedade escravocrata, né? Trabalho escravo não tem valor, tá ligado? Você não paga o escravo pra trabalhar. Então não teria cabimento imaginar que o trabalho humano transferiria algum valor pro produto nesse caso, tá ligado? Aí a conclusão que o Marx foi chegar dois mil anos depois foi completamente diferente, tá ligado? Porque as condições materiais que mediavam a percepção do Marx no século XIX eram completamente diferentes das que mediavam a percepção do Aristóteles 300 anos antes de Cristo, tá ligado? Sabe que aqui na Ásia, principalmente por influência do Budismo, muita gente considera que o ser humano tem seis órgãos no sentido ao invés de cinco, que nem a gente tá acostumado a pensar no Ocidente, né? O Budismo ele considera a mente como se fosse um órgão no sentido, assim como a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, tá ligado? Porque no Budismo eles têm essa noção de que os pensamentos também são formas de interpretar a realidade. Os pensamentos não surgem do nada, tá ligado? Eles são uma reprodução da realidade que nos cerca. Imaginar que os pensamentos sejam produzidos dentro da nossa cabeça é que nem imaginar que os sons sejam produzidos pelo próprio ouvido, tá ligado? Essa é uma frase do próprio Buda, inclusive. E toda essa confusão entre a realidade e a nossa percepção dela acaba se acentuando em Descartes, né? Porque Descartes acreditava que a melhor maneira de se compreender um problema era por meio de uma decomposição analítica, ou seja, dividindo esse problema em pedaços, né? A decomposição analítica é uma das etapas do método cartesiano, que acabou por dar origem ao método científico e que se provou, de fato, a forma mais eficiente de entender o funcionamento da natureza, né? Por isso que hoje a gente vive num mundo de especialistas, né? As pessoas se especializam num pedacinho minúsculo da realidade, entendem tudo sobre ele e graças a isso a gente alcança tanto. Mano, você falou isso, eu não consigo mais imaginar que não seja o Diluoi. Caraca, eu nem tava pensando nisso. Ela falou, agora pra mim é ele, mano. Caraca, eu tô vendo um vídeo do meu amigo aqui, cara. ...avanços em áreas tão específicas, né? Da ciência e da tecnologia. O problema acontece quando a gente afunila tanto o nosso campo de visão que a gente deixa de perceber que aquele pedacinho que a gente tá analisando é, na verdade, parte de algo muito maior, tá ligado? A gente recorta a realidade. E depois a gente passa a tratar o recorte que a gente fez como se ele fosse a realidade inteira, né? Que nem diz o Shakespeare. A gente se fecha numa casca de nós e se sente rei de um universo infinito. Eu costumo dizer que a nossa percepção da realidade é como se fosse uma vidraça, né? A gente chegou ali por volta do século XVII e tascamos-lhe uma martelada no meio da vidraça. E ela quebrou, né? Despedaçou ali em milhões de cacos. Aí cada pessoa foi lá, pegou um desses cacos e passou a analisar cada caco individualmente. Tá ligado? Aí um dia essas pessoas morreram e os filhos dessas pessoas herdaram os cacos dos pais e os filhos passaram a analisar os cacos sem nem ter visto como era a vidraça quando ela ainda estava inteira. E isso foi passando de geração em geração até os dias de hoje onde as pessoas muitas vezes analisam os cacos sem nem saber que um dia todos eles compuseram uma mesma vidraça. Tá ligado? Cada pessoa foi desenvolvendo um conjunto de signos independente pra descrever cada caco e no fim elas já não percebem que todas elas estão dizendo as mesmas coisas só que por meio de signos diferentes porque todos os cacos pertencem à mesma vidraça. Hoje a gente está habituado a entender a realidade como se ela fosse uma colcha de retalhos, né? Um monte de pedacinhos independentes costurados um no outro. As pessoas já nascem num mundo organizado dessa forma e a partir disso elas vão desenvolvendo opiniões sobre os mais diversos assuntos sem perceber que todos os assuntos refletem uma mesma base fundamental, né? Daí que surge essa percepção de que alguns assuntos são completamente relativos, independentes um do outro, né? Como se fosse uma mera questão pessoal que nem sequer merecesse ser discutida. A situação fica pior quando a gente se fecha dentro de uma dessas representações da realidade e passa a acreditar que a representação que a gente inventou é a própria realidade, né? Esse é o caso dos negacionistas, por exemplo. Eles passam a negar a realidade pra viver na representação dela. E aqui eu não estou falando só de negacionistas religiosos, né? Eles geralmente são a maioria, os que fazem mais barulho. Mas cientificistas também podem ser negacionistas tanto quanto religiosos fundamentalistas, né? Só que cada um deles se fecha em um dos aspectos da realidade cada um deles se fecha em um caco e eles passam a negar os outros, tá ligado? Passam a negar o contrário. Vamos fazer um exercício filosófico, né? E eu não recomendo que ninguém faça isso no mundo real porque a sociedade não está estabelecida dessa forma então se você fizer isso no mundo real você vai ser esculachado e com razão, né? Mas aqui especificamente, né? Só pra fins de reflexão vamos generalizar a porra toda, tá ligado? Vamos juntar todos os cacos da vidraça colar tudo com o super bonder e se afastar olhar pra vidraça bem de longe quando você fizer isso, talvez você perceba que quando Platão falava de mundo sensível e mundo das ideias ou quando Aristóteles falava de física e metafísica ou quando os filósofos orientais falavam de yin e yang quando os doutores da igreja falavam de corpo e alma quando Descartes falava de substância corpórea e substância espiritual quando Marx falava de materialismo e idealismo quando a psicanálise falava de consciência e inconsciência quando a neurociência hoje em dia fala de racionalidade e intuitividade talvez você perceba que de um jeito ou de outro e guardadas as devidas proporções, é claro tá todo mundo tentando dizer a mesma coisa cada pensador se utilizou de signos diferentes no decorrer da história pra tentar descrever uma mesma realidade fundamental tá ligado? alguns se expressaram por meio de palavras outros por meio de equações alguns de forma mais sofisticada do que outros com objetivos diferentes, em épocas diferentes e portanto mediados por condições materiais diferentes mas ainda assim vários deles chegaram numa conclusão parecida a conclusão de que no nível mais fundamental a realidade é composta por dois aspectos conflituosos dialéticos, né? e essa dialética é o que mantém a realidade em movimento a gente vive num mundo dividido entre idealistas e materialistas cada um tentando descrever a realidade inteira da sua perspectiva sem perceber que cada um deles só consegue descrever metade o motor da realidade é justamente a discordância entre os dois e não um primeiro motor imóvel como pensavam Aristóteles ou Tomás de Aquino depois, tá ligado? resumidamente falando, só pra explicar rapidamente idealistas acreditam que as ideias vêm antes da matéria tá ligado? eles acreditam que pra matéria existir ela primeiro precisa ser idealizada no caso você primeiro precisa imaginar a casa na sua cabeça pra depois botar em prática a construção dela tá ligado? por isso idealistas geralmente acreditam em Deus porque como eles acreditam que a ideia vem antes da matéria então toda matéria que existe no universo teve que ser idealizada antes de ser concebida idealizada por uma consciência anterior ao próprio espaço-tempo no caso só pode ser a consciência de Deus agora os materialistas também de forma bem resumida eles pensam exatamente o contrário eles acreditam que a matéria vem antes da ideia o cérebro é a base material da consciência e portanto não existe mente sem cérebro a ciência é materialista ateus geralmente são materialistas porque nesse caso não faz sentido imaginar que seria preciso uma consciência anterior a tudo pra que no fim houvesse o universo muito pelo contrário era preciso que houvesse todo o universo pra que no fim houvesse uma consciência né? a casa pros materialistas não surge simplesmente de uma idealização mas primeiro de uma necessidade material do ser humano por abrigo tá ligado? a necessidade material é que produz a ideia é que produz a casa até Newton a ciência era completamente determinista porque Newton descrevia o universo ignorando a percepção relativa daquele que o observa no caso nós né? na física de Newton nós somos completamente irrelevantes pro funcionamento do universo e é aí que se perpetua o realismo na visão de mundo ocidental tá ligado? e tudo bem né? obrigado Gabriel os materialistas acham que o ser humano primeiro teve que existir pra então conceber a ideia de que um deus existe e não o contrário sim ah entendi pode crer nossa eu não tinha entendido tinha eu já tava tentando pensar como que a matéria a matéria vinha primeiro do que a consciência eu tava tentando só assimilar como? sim pra ateu é assim por exemplo assim a terra precisava existir pra depois vir o Big Bang sem o cérebro não pensa como você sabe? você já perdeu seu cérebro? ai meu tô brincando meu Deus vai eu tô tentando pensar tipo espectro astral não lembro o nome esqueci e é aí que se perpetua o realismo na visão de mundo ocidental tá ligado? e tudo bem né? isso continua sendo verdade até certo ponto nós ainda somos um pálido ponto azul no universo infinito né? mas o que a física moderna vem nos demonstrando é que o observador pode desempenhar um papel fundamental na compreensão da realidade e isso é tão simples de se imaginar né? afinal nós somos parte da realidade então não faz sentido ficar tentando descrever o universo como se a gente ó se sem o cérebro você não pensa logo o cérebro material precisa existir primeiro pra então surgir a ideia entendeu? não eu entendi essa parada a gente tá falando de nós humanos a gente tá falando no geral porque tipo assim se você pensar que Deus não é matéria ele é só uma consciência que pensa sei lá mano somos parte da realidade então não faz sentido ficar tentando descrever o universo Deus pode ser tanto consciência quanto matéria tanto que ali ambos a gente que tende a pensar em Deus como um ser palpável porém Deus é a tudo e está em todo lugar ele pode ser o próprio universo nós somos parte da realidade então não faz sentido ficar tentando descrever o universo como se a gente não existisse ou como se a gente fosse uma entidade separada dele observando ele de cima tá ligado? e quando Einstein percebe que a velocidade da luz é sempre a mesma pra todos os observadores independente das condições em que eles se encontram vocês entendem as implicações filosóficas que isso pode ter? mano só tem carrão lá parece que no Japão todo mundo é rico milionário meu Deus me presta atenção no que ele está falando eu estou prestando atenção mas eu vi o carro bonitão ali um monte de carro bonitão aí eu parei pra pensar nisso todo mundo é rico lá tem condição de comprar o que quiser é mano é porque a gente é mesmo parece chibuia a gente se impressiona com a realidade de outros países porque a condição de viver no Brasil é lamentável né aí você vê outros países assim você fala caralho mano é diferenciado hein claro né a partir daqui isso não tem nada mais a ver com ciência tá ligado esse não é o tipo de coisa que a ciência pode provar porque esse que é o problema tem uma galera que chega falando que a ciência provou isso e aquilo mas não é assim isso é coisa de gente mal intencionada que geralmente estão tentando vender curso pra arrancar dinheiro de gente desinformada ou até com finalidade política a gente sabe que sempre foi assim tem um monte de gente que usa essas teorias da conspiração e pseudo ciências aí pra pra justificar preconceito e os bagulho mais absurdo porque tem coisas que não podem ser provadas empiricamente simplesmente porque elas estão fora da alçada da ciência né então você usar o nome da ciência pra esse tipo de coisa é errado é charlatanismo né mas isso também não pode impedir obviamente que a gente tenha a liberdade de poder fazer uma análise filosófica sobre o que essas descobertas da física moderna podem significar tá ligado quando a ciência não dá mais conta a filosofia tem que resolver porque a filosofia é o único meio pelo qual a gente realmente consegue chegar lá na base mais fundamental da realidade onde nenhuma observação pode ser feita e nenhum signo pode ser expresso porque se você fizer um esforço filosófico você consegue interpretar a velocidade da luz como sendo uma constante física que pressupõe a existência de vida inteligente no universo porque se não houvesse nada no universo que em algum momento fosse capaz de observar e interpretar a realidade a velocidade da luz seria uma constante sem função afinal a própria constatação de que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores já implica na existência de observadores tá ligado isso é extremamente contra intuitivo porque é muito fácil da gente pensar pô nada a ver porque mesmo que não tivesse nada consciente no universo a luz ainda assim teria 300 milhões de metros por segundo e foda-se né mas essa é uma conclusão rasa do problema a situação ela é tão contra intuitiva que se torna difícil de organizar a ideia nos modelos de linguagem que a gente tem disponível mas o que eu quero dizer ou o que eu tô tentando dizer é que pra uma pedra a mecânica clássica continua descrevendo todo o universo perfeitamente até hoje dá pra entender isso né o fato de um espaço-tempo contrair e expandir pra garantir que a velocidade da luz sempre se mantenha constante é uma característica do universo que só tem função pra observadores conscientes a pedra não percebe a realidade tá ligado a pedra não tem nenhuma noção de espaço e tempo então pra pedra não faz diferença se a velocidade da luz é constante ou infinita ou se o espaço-tempo é relativo ou não pra pedra a gravidade não precisa ser uma deformação no espaço-tempo ela pode simplesmente ser uma força de atração entre dois corpos como na teoria mecânica tá ligado na mecânica clássica e a partir do momento em que você entende que as leis da física nada mais são do que signos que nós desenvolvemos pra descrever a realidade você percebe que a relatividade geral por exemplo só poderia ser descrita por seres como a gente que possuem as estruturas sensoriais e cognitivas pra perceber o espaço-tempo como a gente percebe se o nosso organismo fosse diferente as leis da física também seriam diferentes simplesmente porque nós não perceberíamos a realidade da mesma forma tá entendendo? no caso essa foi justamente uma das grandes revoluções da física moderna a física moderna trouxe um observador consciente pra história eu achando a visão desse cara muito interessante ele explica mal bem essa parte é muito boa tem um experimento científico que corrobora essa visão nesse experimento é mostrado que as partículas de elétrons podem agir de maneira distinta se observada ou seja nossa observação molda a realidade como se esse mundo fosse feito para ser observado por nós cara isso é doideira hein mano é sinistro esse bagulho mas mano essa visão é interessante velho caraca tipo parece que esse mundo foi moldado pra gente mas foi não sim foi mas eu fico imaginando eu tenho plena certeza eu acredito nisso que existe vida fora da terra se eles vêm de lá pra cá se esse mundo foi moldado pra gente como que eles se comportariam aqui no nosso mundo a gente vai de cá pra lá ou se a gente for daqui pra lá aquele mundo que a gente vai não foi moldado pra gente por exemplo o homem foi na lua a lua não é o mundo a lua é o nosso satélite mas o Enel tá lá o que que tem é o mundo dele isso a gente começou a perceber que o universo por algum motivo parece convergir pro nosso entendimento dele que nem o próprio Einstein disse uma das frases mais famosas dele a coisa mais incompreensível sobre o universo é o fato dele ser tão compreensível porque é evidente que o espaço-tempo não é uma deixa eu voltar só pra Einstein uma das frases mais famosas dele a coisa mais incompreensível que nem o próprio Einstein disse uma das frases mais famosas dele a coisa mais incompreensível sobre o universo é o fato dele ser tão compreensível porque é evidente que o espaço-tempo não é uma ilusão criada pelo nosso cérebro o espaço-tempo é uma estrutura física do universo que permite que seres conscientes consigam entender alguma coisa tá ligado? a constância da velocidade da luz pra todos os observadores é o que garante que todos os observadores percebam a cronologia dos eventos de uma forma que faça sentido hoje é dia de filosofar Einstein entendia as implicações filosóficas da física moderna assim como Oppenheimer e tantos outros físicos que buscaram referência nas filosofias orientais e como se tudo isso não bastasse algum tempo depois vem a física quântica e demonstra dentre tantas outras coisas que a função de onda das partículas subatômicas colapsa quando interage com o observador a física quântica demonstra empiricamente uma natureza probabilística que foge da nossa percepção sensível não é como se a física quântica fosse uma teoria incompleta que ainda não dá conta de demonstrar um aspecto oculto da realidade não não tem nada oculto tá ligado? a realidade é isso os nossos órgãos do sentido são o que são a gente não consegue por exemplo observar um buraco negro diretamente mas a gente sabe que eles existem porque primeiro a matemática fundamenta a existência deles e segundo porque a gente consegue observar as manifestações gravitacionais de um buraco negro no espaço na física quântica é quase a mesma coisa tá ligado? a gente observa as manifestações do evento e não o evento em si mas a matemática e os experimentos demonstram que o evento embora não possa ser observado diretamente existe isso também é extremamente contra intuitivo porque é muito mais fácil da gente conceber a ideia de que o gato de Schrodinger já tava vivo ou já tava morto desde o começo você só não tinha conhecimento do estado dele antes de abrir mano esse bagulho do gato de Schrodinger é muito louco eu não sei falar as palavras gato de Schrodinger mano é um bagulho muito zica de você ver esse experimento aí o que é isso? mano eu não sei explicar mas é um negócio da hora é um gato que depois a gente tenta ver ele é gato ele é gato gato ou é gato gato não mano é só um experimento é só um meio de você imaginar se ele tá vivo ou se tá morto a matéria se existe ou não existe ele só existe se você ver enquanto você não vê ele existe ou não existe se você não tá vendo se você tá vendo ele existe mas se você não tá vendo é um bagulho muito doido mano é gato de que galera vocês manjam desse bagulho aí? tem um vídeo que eu vi uma vez mano já tem uns 5 anos essa porra aí uns 8 anos gato de eu não sei se eu soubesse escrever essa palavra dava pra achar gato de Schrodinger você já viu esse negócio você manja do que que é? eu quero recapitular faz muito tempo que eu vi isso tem uns 7 anos 8 anos mano eu não sei nem se eu falei se é isso mesmo se tá certo que eu falei pra Luana mas depois eu quero recapitular não eu já vi depois eu vou pesquisar no experimento o gato é colocado numa caixa com veneno e a caixa fechada só saberemos se o gato está vivo ou morto se abrirmos a caixa mas se isso for feito alteraremos a possibilidade do gato estar vivo ou morto isso mano lembrou é isso mesmo muito doido muito além não é mó brisa? mano na época que eu vi isso minha cabeça explodiu tipo foi oh my god transcendeu transcendeu na época que eu vi eu era criança né mano tipo tinha uns 15 anos sei lá 16 anos isso também é extremamente contra intuitivo porque é muito mais fácil da gente conceber a ideia de que o gato de Schrodinger já tava vivo ou já tava morto desde o começo você só não tinha conhecimento do estado dele antes de abrir a caixa mas essa também é uma interpretação rasa do problema a matemática demonstra que o gato tá num estado de superposição e o que tira ele desse estado é justamente a observação portanto é impossível observar a superposição em si só a manifestação aleatória dela que pode ser tanto o estado vivo quanto o estado morto do gato filosoficamente falando deixa de ser como se nós estivéssemos meramente observando a natureza se manifestar mas como se nós fizéssemos parte da manifestação e que nem eu falei é preciso deixar claro que obviamente a física moderna não prova de forma alguma que o universo foi feito pra gente ou que a gente tem algum tipo de poder sobre a realidade até porque o colapso da função de onda é aleatório a gente não tem poder nenhum sobre nada esse tipo de pensamento emerge principalmente de uma interpretação intuitiva das religiões abrahâmicas que entendem Deus como uma entidade separada da realidade como se todo o universo tivesse sido planejado por um Deus anterior ao espaço-tempo com a finalidade de nos abrigar o que não faz muito sentido pra mim ao invés disso eu acho sensato afirmar exatamente o contrário uma interpretação filosófica da física moderna pode nos levar à compreensão de que nós somos uma parte intrínseca da realidade o universo faz todo sentido pra gente simplesmente porque nós somos uma parte inseparável dele esse é o princípio antrópico que o próprio Stephen Hawking já fazia questão de assimilar nas teorias dele não faz sentido pensar num universo sem observadores da mesma forma que não faz sentido pensar numa laranjeira sem laranjas tá ligado nós somos uma consequência natural da evolução do universo e não tinha como ser de outra forma tá entendendo existe uma relação simbiótica entre o observador e o universo entre o idealismo e o materialismo onde a matéria produz as ideias e as ideias reproduzem a matéria esse é o motor da realidade é que nem um arco-íris tá ligado eu tenho certeza tenho certeza que se eu sair perguntando para as pessoas na rua hoje em dia o que é preciso para que surja um arco-íris no céu a gigantesca maior parte das pessoas vai me dizer que é preciso de sol e chuva tá ligado alguém mais informado pode me dar algum detalhe mais técnico sobre a umidade do ar a refração da luz seja lá o que for tá ligado mas eu tenho certeza tenho certeza que praticamente ninguém vai me dizer que para haver um arco-íris no céu além do sol e da chuva é preciso também de um ser vivo consciente observando o arco-íris porque se não houver o aparelho ocular de um ser vivo posicionado no ângulo correto em relação à luz e à umidade para captar a refração não tem arco-íris se não houver um cérebro consciente por trás do aparelho ocular para interpretar e designar o evento arco-íris não tem arco-íris tá ligado o observador é tão essencial para a existência do arco-íris quanto a própria água ou a própria luz mas a gente é habituado a viver nesse mundo mecânico realista como se nós fôssemos uma entidade separada da realidade e a realidade pudesse simplesmente acontecer sem a gente o que eu quero dizer é que se você tenta descrever é bom que você absorva muito conhecimento depois você eu vou falar para todo mundo processa tudo isso que você está ouvindo vou falar para minha mãe falar mãe você sabia que para fazer o arco-íris tem que ter um globo ocular o melhor jeito de você aprender é ensinando repassando o conhecimento que você consegue absorver o conhecimento de verdade e toda a realidade a partir do idealismo Deus fica de fora da equação se você tentar descrever toda a realidade a partir do materialismo o próprio homem fica de fora da equação como se sempre fosse necessário haver uma consciência observando a coisa toda de cima tá ligado seja Deus ou seja você mesmo como se o universo pudesse ser observado de fora que nem uma máquina que funciona de forma automática independente do observador agora quando você compreende que a realidade não é nem física e nem metafísica mas uma relação simbiótica das duas coisas aí você percebe que o universo não tem nem dentro nem fora o universo não tem começo nem fim vocês entenderam a parte do arco-íris sem o ser humano o conceito de arco-íris não existiria por ela e precisa da nossa retina para a luz ser refletida e formar as cores sim sim eu entendi essa parada aí mano é muito doido né essa visão que o cara tá passando porque eu nunca parei pra pensar nessas coisas até porque eu não sou nenhum tipo de filósofo nem acompanho filosofia nem porra nenhuma não conheço filósofo não manjo não estudei então é da hora ver esse ponto de vista dele aí você percebe que o universo nem física nem metafísica mas uma relação simbiótica das duas coisas aí você percebe que o universo não tem nem dentro nem fora o universo não tem começo nem fim tá ligado a realidade vai e volta num paradoxo agora lá é segundo lá no Japão desprovido da necessidade temporal de origem ou finalidade a coisa toda existe por si só tá ligado é que nem uma fita de moebius ou uma garrafa de clã tá ligado no caso nem o ovo nem a galinha vieram primeiro simplesmente porque a noção de vir primeiro não existe a matéria produz as ideias e as ideias reproduzem a matéria que produz as ideias que reproduzem a matéria e assim por diante tudo nesse exato momento e pra todo sempre a ideia de começo e fim tá atrelada a nossa percepção intuitiva do tempo mas é como o próprio Einstein escreveu numa carta pra um amigo dele uma vez eu já citei essa frase em um outro vídeo a distinção entre presente, passado e futuro não passa de uma persistente ilusão na ausência de consciência não existe diferença entre um bilhão de anos e um segundo vocês entendem isso? todo momento é agora ou vai me dizer que você ficou cansado de esperar todos esses bilhões de anos até você nascer? lógico que não tá ligado? o que eu quero dizer no fim das contas é que nós somos tudo isso tá ligado? nós somos uma breve manifestação da eternidade somente vai explodir? vai para eu pensar que o tempo é uma ilusão? sim a gente só criou o tempo como uma forma de poder organizar as coisas que já aconteceram? teve um dia que teve um dia numa época que eu pensava que eu tava dormindo e tudo isso que eu tô vivendo é tipo só você pensava você ainda não pensa nisso? você não acha que a gente tá dentro de um videogame e tem alguém controlando nós não é tipo The Sims? não é o personagem do The Sims? não mas às vezes eu paro pra pensar tipo assim eu tô numa cabine eu sou protagonista do meu player eu tô numa cabine é dormindo assim respirando por aparelho e é tipo tudo ilusão tá sonhando? oxi tu é doido ó o Juninho brisando de novo eu tô achando que eu tô no CK tu é doido invocando a coisa toda nada é bonito nem feio nada é grande nem pequeno nada é rápido nem devagar nada é vermelho nem azul nada é bom nem ruim nada existe até que seja percebido por nós tá ligado? nós atribuímos existência às coisas por meio da nossa percepção delas isso não quer dizer obviamente que o universo tenha se materializado instantaneamente no momento em que a gente observou ele a primeira vez mas a gente teve que observar ele uma primeira vez pra constatar que ele já existia há bilhões de anos e que nós surgimos a partir dele entendeu? bilhões de anos são uma medida que nós inventamos as estrelas os planetas mano calma aí eu pensei num bagulho muito doido agora que eu lembrei agora a gente não tava falando esses bagulhos tipo a gente imaginar que a gente tá vivendo uma vida artificialmente que tem alguém que criou tipo parando pra pensar nisso eu já vi um vídeo uma vez que o cara tava dentro de um jogo ele colocou inteligência artificial dentro de um jogo eu não sei se o jogo era GTA não sei que jogo era o cara instalou inteligência artificial no game chegou no NPC e chegou falando pro NPC você é um NPC de um jogo de um jogo você não existe de verdade o NPC enlouqueceu ele ficou doido mentira mentira eu sou real eu sou de verdade sim ele ficou doido assim não não para de falar essas coisas você sonhou? não no jogo é um vídeo do youtube que eu vi uma vez o cara chegou e falou lá pro NPC que ele era um NPC que ele não existia de verdade como era uma inteligência artificial e ele cria ele imagina ele não acreditava que ele era um NPC ele achava que ele era real mesmo bilhões de anos são uma medida que nós inventamos as estrelas os planetas as galáxias não perceberam esse tempo passar nesse sentido a idade do universo não seria uma característica dele mas uma característica que nós atribuímos a ele só que como nós somos uma parte intrínseca do universo então sim também é correto afirmar que a idade do universo é de qualquer forma uma característica dele né é uma característica que o universo se auto atribuiu através de nós se não tivesse a gente aqui o universo simplesmente não teria bilhões de anos e se o universo não tivesse bilhões de anos simplesmente não teria gente aqui o problema tá em conseguir entender que o tempo só passa atrás dos nossos olhos cara esse vídeo é muito foda mano o universo não veio antes da gente e a gente não veio antes do universo tudo é uma coisa só que sempre existiu e lógico né a capacidade de evocar o universo não precisa ser uma exclusividade nossa que doideira pode ser que num planeta distante tenha algum alienígena com as mesmas capacidades cognitivas que a gente tá ligado esse alienígena desenvolveria os seus próprios signos pra interpretar a realidade da mesma forma que a gente faz aqui nós somos essenciais pro universo enquanto entidade mas insignificantes enquanto indivíduos tá ligado não precisa ser agente se a humanidade desaparecer uma nova vai surgir em algum outro ponto do espaço-tempo pra desempenhar a mesma função que a gente desempenhava aqui e quando você finalmente entende tudo isso e vai descendo os degraus da alienação você percebe que todos os aspectos da nossa realidade respeitam a mesma dialética tá ligado simplesmente porque a realidade é uma só e o que muda são os signos por meio dos quais a gente descreve ela entendeu por isso que da mesma forma que o universo é movido pela relação simbiótica entre física e metafísica imagina ver esse vídeo brisado é movido pela relação simbiótica entre racionalidade e intuitividade a divisão do cérebro entre lado direito intuitivo e lado esquerdo racional é uma simplificação exagerada toda a nossa percepção da realidade é tão intuitiva quanto racional tudo ao mesmo tempo um não vem antes do outro a mesma coisa acontece com a sociedade a sociedade também é movida pela relação simbiótica entre infraestrutura e superestrutura a infraestrutura de uma sociedade é a base material dela são as condições ambientais os recursos naturais a tecnologia a força de trabalho tá ligado e a superestrutura é a base ideal de uma sociedade é a cultura a religião a política a filosofia e tudo mais tá ligado de acordo com esse ponto de vista a gente poderia chegar na conclusão de que na sociedade a infraestrutura produz a superestrutura e a superestrutura reproduz a infraestrutura uma não existe sem a outra e uma não vem antes da outra a questão é que a nossa percepção intuitiva do tempo nos obriga a escolher um que venha primeiro seja o materialismo ou o idealismo seja a infraestrutura ou a superestrutura quando na verdade os dois são a mesma coisa tá ligado um não vem antes do outro simplesmente porque a noção de vir antes é uma ilusão uma ilusão muito persistente né por isso a gente não desenvolveu até hoje nenhum modelo de sociedade que consiga de fato representar totalmente essa simbiose tá ligado todas as sociedades que já existiram na história moderna se basearam tava com medo em sistemas de relação unilateral entre materialidade e ideologia ou um ou outro vem primeiro tá ligado e o que sobra fica como se fosse uma mera consequência impotente do primeiro mas na verdade a realidade material que produz a nossa percepção da realidade já é ela própria uma reprodução da nossa percepção da realidade que foi produzida pela realidade material vocês entendem isso? lógico que não a percepção da realidade que foi produzida pela nossa percepção da realidade já é ela própria uma reprodução da nossa percepção da realidade que foi produzida pela realidade material vocês entendem isso? lógico que não tá ligado? não dá pra entender porque o nosso cérebro não é desenhado dessa forma e portanto a nossa linguagem não tem meios de expressar essa ideia de uma forma que não fique paradoxal por isso que tanto as filosofias orientais quanto os pré-socráticos também que nem Heráclito por exemplo eles se expressavam principalmente por meio de metáforas figuras de linguagem meditação né? justamente porque eles percebiam desde aquela época que esse aspecto da realidade ele é tão contra-intuitivo que quase não pode ser descrito né? esse é um conceito que aparentemente é melhor entendido matematicamente mas infelizmente a gente vive num mundo de especialistas onde cientistas políticos e sociólogos entendem muito pouco de física e matemática e físicos e matemáticos entendem muito pouco de política e sociedade e aí teve que vir eu aqui resolver essa porra mas é isso tudo isso que eu falei aqui são aspectos que são muito bem representados esse cara é bravo a esse ponto essa dialética ela aparece em todas as filosofias no hinduísmo no budismo no taoísmo essa ideia de uma realidade fundamental né? onde existe um ciclo dialético vocês entenderam o ray tracing que tem nessa imagem? fudidão ray tracing absurdo olha o reflexo sabe o que é ray tracing? nos jogos que tem um reflexo pegou a referência tá virando gamer tá virando gamer vem na minha que você vai estudar bem vem na minha que você vai estudar bem aos poucos eu tô moldando o lado gamer dessa criatura aqui onde existe um ciclo dialético entre materialismo e idealismo isso surge de uma forma ou outra em todas essas filosofias tá ligado? e é por isso que com as descobertas da física moderna tantos físicos que nem o Oppenheimer por exemplo acabaram relacionando né esses conceitos nossa mano parando pra pensar tudo começou ele falando do filme do Oppenheimer o porquê que não foi disponibilizado lá e reproduzido lá no Japão caralho com os conceitos das filosofias aqui do Oriente e é isso mano espero que vocês tenham gostado dessa merda espero que vocês tenham entendido dessa merda desculpa aí qualquer merda que eu tenha falado e é nóis falou é nóis valeu valeu cara esse vídeo foi louco insano muito conhecimento é muita coisa pra absorver em pouco tempo né esse vídeo oi oi oi